Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com elas, Jéssica Pereira, Janine Silva e Uiany, viu? Uiany, falei certo? Falou. Constantino, todas as empresárias, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Tá colorida hoje, né? O dia de chuva a gente tem que botar cor. Exato. Tem que botar cor, né? Porque o dia de chuva já é mais cinzento, então a gente tem que botar cor. É, dia de chuva a gente tem que descolorir, né? Colorir. Tirar a ziquezera aí da Gleidiana. Aí eu confesso pra vocês que eu gosto de dia de chuva, mas não assim pra sair pra lida, entendeu? Fazer o quê? A gente se adequa, né? E vivemos o hoje. Meninas. É babado o negócio, então? Me conta. Me conta. Tem que ter coragem. Coragem e separar um tempo na vida. A gente até tava comentando, né? Antes, né? O Empretec é... Como você tem uma oportunidade de participar uma vez na vida, né? O Empretec é um programa do Sebrae. Ele é um programa que tem mais em 40 países e ele é um programa da ONU, né? Então, a metodologia, ela é da ONU e no Brasil quem aplica o Empretec é o Sebrae. Então, a gente separou... Que é uma instituição que... Nossa Senhora, né? Então, se você paga imposto, você tá ajudando o Sebrae. É. Eu acho o Sebrae, assim, fantástico. E acho que as pessoas, às vezes, usufruem pouco de tudo que o Sebrae oferece às pessoas. Tem muitas soluções e que os empresários podem ter acesso, mas às vezes não conhecem, né? Então, o Sebrae realmente... Vamos lá. E a nossa escolha esse ano foi de participar, porque, na verdade, você escolhe participar, mas você é passado por um crivo de análise pelos coordenadores do Sebrae, se você está preparado para participar. Querer participar é uma coisa, né? É. Estar lá dentro é outra. É outra. Porque vai passar por uma espécie de uma seleção. É um processo seletivo. Sim, tem entrevista, tem vários itens, né? Para se cumprir antes de iniciar o programa em si. E o que tem nesses critérios, assim? Quais são as perguntas? Por que vocês acham que uma pessoa é escolhida ou não é escolhida? E não ser escolhida não significa que não será ali na frente, né? Às vezes é o momento. É uma questão de algumas competências, né? Porque como ele é um programa que só pode ser feito uma vez na vida, então é muito importante a gente estar preparado para ter essa experiência, porque é uma experiência muito intensa. Então, precisamos realmente estar disponível essa semana em tempo integral para estar ali. É uma semana. Começou segunda. Começou segunda e vai até sábado, às 14 horas. Então, é uma experiência que precisa ser muito bem aproveitada. Então, a gente só pode fazer uma vez na vida. Como é que foi a frase que tu falou para mim antes? Deixar a vida, como é? Isso, a gente abandona a vida por uma semana. Abandona a vida. Abandona a vida. Adorei. É, basicamente. Abandona a vida. Esquece marido, filho, gato. Esquece a vida. É isso aí. Isso porque... Esquece a vida. É respirar o Empretec uma semana. Isso mesmo. As aulas acontecem durante o dia inteiro, né? A gente tem esse seminário, tem dinâmicas, atividades. E extra, esse horário, a gente tem um desafio a cumprir. E é esse desafio, né? Justamente que mostrou-se aqui. Que vocês vieram apresentar aqui hoje. Isso. Que é criar uma empresa. 24 horas. Desde a parte estratégica, da parte de planejamento, busca de informação, produção do produto, entrega, venda... Toda a logística. Tudo do início ao fim. E o principal, ela tem que dar lucro. Que é um desafio para qualquer empreendedor hoje, né? Então, nas nossas aulas, as dinâmicas é que o Sebrae, ele trabalha os 30, né? Os 30 comportamentos do empresário. E ele vai te capacitando nos 30 comportamentos. Então, tu vai passando as aulas pelos comportamentos. E você vai vendo se você aplica esse comportamento na tua empresa cria. Então, a gente ajusta ao longo do caminho. Porque que é muito intenso. Você cria a empresa. Beleza, mas como você vai tendo as aulas, você tem que ir ajustando ela ao longo do caminho. E isso é um desafio, porque ele te tira... Tu não ganha o plano inteirinho, né? Tu vai ter que ajustar. Então, ah, de repente eu pensei isso, mas isso não... Não encaixa, esquece. Muda no meio do caminho. E isso tem que ser tudo muito rápido. Rápido. Quantas pessoas tem no Empretec? Hoje nós estamos em 14... 14 integrantes. E aí, como são distribuídos os grupos? Na verdade, a gente faz tipo um Shark Tank. Né? Nas primeiras aulas a gente... O que é um Shark Tank? Shark Tank é cada empreendedor ou cada membro cria uma ideia. E essa ideia, ela é exposta para a turma. Individual. Individual, e você começa depois a votar nas ideias principais e você escolhe quais empresas você quer se tornar sócio. É uma escolha até desse momento, é bem semelhante à vida real. A gente escolhe estrategicamente o nosso corpo. Então, vamos dizer assim, tiveram 14 ideias. Bem mais, bem mais, porque se você quiser apresentar 3, 4 ideias, você pode. Beleza. Aí, mas quem define quais as ideias... A você. As que mais gerarem engajamento, né? Por exemplo, a nossa ideia surgiu e... Não conta ainda o que é, cara. Sim, as outras integrantes acreditaram no projeto. Tá. Então, pelo fato de você achar a ideia do outro interessante, você pode se associar a ele, igual a uma empresa... Tá, abandona a sua ideia, quero me associar a sua ideia. A tua ideia é melhor que a minha. Não existe um limite de sócios? Sim. Tipo, vocês fecharam uma empresa em 3 sócios? Sim, o Sebrae, ele nos passa pelo... Tem empresas de... Nós somos hoje lá, criamos 4 empresas. O 2 com 4 sócios e 2 com 3 sócios. O Sebrae separa, né? Vocês têm que montar 4... Vai ser 4 empresas com tantos sócios cada. Então, daí a gente se junta ali, ah, não, a minha tua ideia não é boa, mas eu gostei da tua e a gente junta. Não tem, assim, um estudo, assim, de perfil, de personalidade pra juntar esses sócios. Tipo, e quem foi a ideia da empresa que a gente vai apresentar aqui? Foi a minha. Foi a da Janine. Eu apresentei. E vocês se identificaram com aquele produto? Com a ideia dela, deixa eu escolher. Aí, tipo, eu quero ser sócia da Janine. Isso. Isso aí. Entendi. Nessa escolha, claro que a gente pensou também, estrategicamente, em quem escolher pra sociedade, né? Certo. As serviços mais semelhantes, né? Hoje... Mas aí, eu só... Se não me foge tudo aqui, tem muita pergunta na minha cabeça. A Janine aceitou... Tinham outras pessoas que queriam se associar à Janine. E ela é que definiu, cara, você e você. Também. Também, exato. É uma escolha de todos. É uma escolha de todos. E é estratégico, porque isso vai interferir diretamente no resultado do nosso projeto, do nosso desafio da empresa. Tá. Tipo, por que tu escolheu elas? Ah, eu confio no comprometimento delas. Eu acho que... Como o período é muito pequeno, né? É uma semana. Então, é necessário que toda a equipe esteja muito alinhada, muito focada e que se comprometa é demais, porque tem todo o período, né? Do seminário acontecendo e tudo isso acontece em extra, né? Tu já conhecia elas? Já. Já conhecia. Mas existe uma apresentação antes, para tipo, cada um e isso é... Nossa, gostei. Na verdade... Você fala bem, vou botar aqui. Não. Tipazinha. Existe... Nós somos seres julgadores, para o bem e para o mal, né? E é uma análise que se faz. E tu sabe... Até que tem o lance da empatia, né? Não, e tu sabe que é muito... Tem gente que olha e não vai com a cara e pronto, né? O que é muito engraçado, eu não conhecia o Yane. Não. Não conhecia, não tinha noção quem era o Yane. A Janine, a gente já tinha um contato maior, mas nenhuma de nós sabíamos que nós estaríamos no Empretec, porque é segredo as sete chaves de quem vai participar. Então, dias antes, assim, dois, três dias antes, o Empretec cria um grupo e bota as pessoas que vão participar. Quando eu vi a Janine no grupo, tu vai participar do Empretec? Eu disse, eu vou. Tipo assim, então a gente já se conhecia, mas assim, o Empretec, ele não sabia. Ótimo, isso é importante, né? Não sabia que ali na hora... É tudo muito bem pensado, né? Muito bem pensado. E eu não conhecia, Janine. E qual foi a tua ideia? Ou ideias? Eu criei a ideia de nós fazermos a garrafa pet, né? Uma garrafa que pudesse ser utilizada da água. Eu criei a ideia de a gente trabalhar a parte de vender marketing digital. Criamos a ideia de criar e-books para as crianças e foi indo, né? E tu? Eu criei duas ideias. Uma eram kits de presentes para a gente aproveitar a semana do Dia dos Pais, que é daqui a duas semanas. E também criei a ideia de um e-book de receitas para os pais fazerem com as crianças agora no período de férias. Então teria... E eu criei também a parte dos quadros, né? De vender, tipo assim, fazer quadros personalizados com as fotos do pai com os filhos para a entrega dos Dia dos Pais. Eu tinha uma pergunta que agora fugiu, viu? É assim, ós vem, ós vem. É muita pergunta. Tu trabalha com o que, Janine? Eu sou contadora. Contadora. Contadora e a empresa que vocês vão apresentar aqui saiu da... Olha que eu já não. Não falei ontem sobre isso. Até usei exemplo de contador, lembra? É muito asincrônica esse daí, tu? Eu tenho uma consultoria em recursos humanos. Então eu sou contadora também, minha primeira formação, mas atualmente eu curso psicologia. Eu sou corretora de imóveis na Remax Priority. E o engraçado que o desafio do Empretec é, vocês não podem criar nada para esse... Relacionado. Ah, faz todo sentido, né, gente? Porque tem que ser um desafio, né? Claro, um desafio e hoje a gente vê justamente as pessoas, né, mais assim, se percebendo, né, que de repente tem lá uma formação e um determinado momento da vida, uma transição da vida, percebe que não tem nada a ver com aquilo, que aquilo não faz mais sentido para a sua vida e vai para uma área totalmente diferente. Eu acho que até nisso o Empretec pode ser uma grande virada de chave na pessoa. Porque vocês ainda são jovens, mas eu venho de uma geração que não se pensava assim, né? Você tinha uma formação ou você arrumava um emprego, uma firma, como dizia minha mãe, eu odeio essa palavra, firma, eu tava... E lá, né, tu tinha que ter o planinho de saúde, aquela telinha assinada, morrer lá, ser o funcionário padrão e acabou a vida, se aposentar, morrer e pagar o teu IT e pronto, né? E deixar lá uma casinha dos filhos e pronto. Era isso, o plano de vida. Basicamente o mapa mental de um pai e de uma mãe com todo o seu amor para o seu filho, e você pensar em mudar de carreira ou até ter três, quatro, né? Não, não... E hoje isso é muito natural, né? Nossa, aqui mesmo, quantas pessoas passam aí por esse sofá contando histórias mais incríveis. E o Empretec, ele te traz o porquê, o como e o faça. Então, assim, tu vê o como tu pode criar, como tu pode viabilizar e como tu vai fazer. Então, às vezes, aqui a gente já conversou uma vez, a gente se torna empreendedora na vida e muitas vezes a gente se torna não com planejamento, não com metas, não com desafio, a gente se torna empreendedora, que é uma coisa que a vida nos leva. E às vezes até tá no sangue, né? Tá no sangue, mas às vezes tá no sangue, mas às vezes precisa de um ajuste. E conhecimento. Tu precisa de um ajuste. Claro. E o Empretec, ele te traz esse ajuste e a gente tem umas dinâmicas, assim, que a gente fica assim, sério, sabe? É muito chocante, porque ele trabalha muito o teu interior, assim, quem você é mesmo. E as conversas depois, as dinâmicas são muito profundas. E o professor, o Mauro e a Neuza, eles falam, é um acordo claro com a gente quando começa o Empretec. Nós não teremos filtro com vocês. A gente tá aqui, se vocês querem aprender, a gente vai entregar e não existe filtro. Então, tudo que vem é muito sem filtro e isso te choca, porque às vezes a gente é mimizento na vida, né, Ju? A gente é mimizento em ouvir as pessoas e eles não têm filtro. Aí vem uns... Os tapa na cara, assim, os chicote, que tu dorme pensando assim... Tu dorme? Não dorme, na verdade, né? Vocês estão dormindo? Até amanhã às 14 horas. O que vocês vão fazer amanhã? Quando tem um sono? Gente, a gente vai dormir pensando no Nasticotada. Vão pensar o que vamos fazer amanhã? Amanhã a gente tem que fechar a empresa, não? Tem que dar lucro? Tem que dar lucro. Ferrar o balanço. E aí, o que que vem no depois? Tipo... Vocês vão apresentar as empresas? Vão apresentar o que essa empresa faturou? Ali vai se identificar possíveis falhas e onde falharam, porque, né, é no erro que a gente aprende. E aí fecha-se a empresa, toca-se a empresa. Tem gente que a empresa foi pra frente, né? Isso acredito que a gente vai analisar, talvez, essa questão. Mas, de qualquer forma, no dia de hoje, eu acho que foi a mesma experiência pra todas, mas é incrível o que a gente conseguiu fazer em uma semana. E assim, eu sou contadora, eu trabalho na área tributária, mas eu vejo tantos depoimentos de pessoas que querem abrir, que têm vontade de abrir uma empresa e que, às vezes, ficam se apegando em detalhes, em buscar perfeição no produto e ficam postergando isso e esse projeto nunca sai do papel. O fato da gente ter um prazo muito determinado... É bem o meu perfil. A minha cabeça, muita coisa no papel e nada vai. Mas você sabe que é a questão do zona de conforto. Não, mas sabe que tem um outro detalhe? Vou aproveitar vocês aqui, vocês fazem uma consultoria comigo. Sabe o que eu tenho identificado? Eu tenho um perfil perfeccionista, né? E o perfeccionista, ele é um sofredor na vida, né? Porque nunca tá bom, nunca tá bom. Aí, agora eu tô em outra crise, né? Porque um dia eu vi a frase assim, o feito é melhor que o perfeito. Essa frase me libertou. Porque eu comecei a desprocrastinar. Eu comecei a fazer as coisas. Tipo, vou dar um exemplo. Vou lavar a louça. Então, era daquelas pessoas assim que a pia, no final, tinha que estar assim, brilhando. Não podia ter uma gota d'água ali. Senão, o trabalho não tava bem feito. Então, eu comecei a descriar isso. Eu lavei a louça. A louça tá lavada, Jomara. Relaxa. Vai levantar as pernas. Se o paninho... Porque imagina se outra pessoa lava. E não deixa aquele paninho da louça. E como é que vocês deixam o paninho na pia? Dobradinho, né? Ou esticar. Eu deixo esticadinho, que eu gosto que ele esteja sequinho, né? E a pessoa não deixa daquele jeito. Então, eu fui descriando isso aí ao longo da minha vida, né? Então, hoje eu simplesmente lavo a louça, seco ali a pia e tal, deixo o paninho ali. Mas não vou surtar se tiver, né? Se ficou ali uma pocinha na... E essa frase me ajudou. Mas hoje eu estou pensando que também fazer as coisas com mais paixão e mais tesão mesmo, mais paixão. E sim, você querer fazer tudo muito bem feito também é muito legal. Porque senão você começa a virar um relaxado, entendeu? O negócio é fazer, né? E eu percebi que esse meu um pouco... Me deixou um pouco relaxado em algumas coisas, sabe? Por exemplo, eu gosto de dar exemplo, eu gosto de contar minhas coisas aqui para a gente trazer aí para a vida da gente. Isso aqui é o meu roteiro do programa. Ó, tá? Aqui eu coloco o nome dos convidados, eu coloco se eu tenho alguma coisa que não está ali naquele dia, que é algo tipo os beijos que eu vou mandar depois, os recadinhos que eu tenho que dar. Então, está tudo aqui no meu roteiro, né? Para que eu não me perca e para que os meus meninos lá da técnica estejam também com essa informação e a gente, se tiver que alterar alguma coisa, alguma coisa não deu certo, a gente está aqui se comunicando. Tem dias que eu não faço o roteiro. Porque o ideal é eu fazer o roteiro um dia antes, né? Já que eu já tenho as informações, óbvio, pode surgir alguma coisa. E às vezes eu não faço, daí chego de manhã que não dá tempo, e daí eu digo para os meninos assim, hoje eu já vou fazer o roteiro, tá? Daí eu só boto as informações ali no WhatsApp e eu sei que isso me prejudica e prejudica eles também. Dá tudo certo no final? Dá. E quem está lá não sabe que a gente não tinha roteiro, entendeu? Dá tudo certo. Para o telespectador, nada muda. Mas para mim, muda, porque eu não fiz o roteiro e eu me culpo por isso. Porque é o quê? São cinco minutinhos que eu preciso sentar ali, focar no aqui e agora. Então. Entende? E que eu estou também prejudicando o meu coleguinha. Então, eu comecei a rebobinar um pouco esse meu conceito do... No fim, tudo dá certo, né? E eu, não. Existem coisas que eu preciso fazer, sim, com maestria, por mais simples que elas sejam. É que existe assim, né, Jo? A questão do comportamento sempre tem os pontos positivos e os negativos, né? Acredito que com o perfeccionista, acho que os dois pontos que tu comentou é os mais críticos, que é a gente, às vezes, querer que as outras pessoas façam como a gente faz. E isso acaba... A gente sofre e as outras pessoas próximas também acabam sofrendo com esse sentido, né? E essa questão de, às vezes, não conseguir concluir, né? Ficar tentando melhorar, tentando melhorar. Aí vem a procrastinação. E aí vem a procrastinação e não consegue terminar aquela tarefa. As coisas não saem do papel. Exatamente. Mas tem o ponto positivo de sempre ter um planejamento, fazer as coisas muito bem feitas. Então, tem os dois lados ali da moeda. Então, tipo assim, essa semana a gente vai participar esse ano das debutantes, né? Seremos os canais aí de imprensa oficiais da cobertura do bairro. Então, na minha mente virginiana e perfeccionista, eu já tenho lá a minha agenda só para o tema debutantes. Organizado. Entende? Então, tudo que eu vou ter que fazer já está lá, planilhado e, né? Mas você sabe que uma das coisas que a gente aprende no Empretec é essa organização. Porque pode estar na tua cabeça, mas nós somos sócias. Ontem foi um ponto. Mas o que que as tuas sócias sabem? Daquilo que tu planejou e daquilo que tu fez. E ontem a gente fez uma dinâmica sobre a perca de tempo. Pois, como todo empreendedor, eu acho que na vida de todas as pessoas a gestão de tempo é o fator da vida, né? Qual é a gestão de tempo que tu vai ter para lavar a louça? Porque tu está lavando louça e tu não está fazendo o que tu tem que fazer, né? Então, a gestão do teu dia a dia, urgente, importante, a gente usa muito isso no coach, né? Urgente, importante, extremamente o que não é urgente, né? Então, o Empretec, ele te ensina também a ter esse planejamento. Essa gestão. Essa gestão de tempo, essa gestão de coisas que tu tem que fazer, que tu não pode deixar para depois. E a nossa dinâmica de ontem foi, ele passou a dinâmica e não explicou exatamente o que era para fazer e era o ioiô. Então, a gente, 10 minutos, faça, 10 minutos ali e faça o melhor que você pode. E a gente ficou ali fazendo o ioiô. Daí, ele, depois ele botou assim, ele olhou para a gente assim, vocês ficaram 10 minutos no ioiô? Então, assim, às vezes a gente perde 10 minutos da nossa vida fazendo uma coisa que talvez a gente não é tão bom e não precisa tanto uma perfeição. Mas naquilo que a gente é bom, a gente não foi. Então, a gente perdeu 10 minutos, morreram da nossa vida 10 minutos. Então, essa questão de gestão... Porque foi uma coisa condicionada, né? Vocês... O empreendedor, ele não pode se condicionar. Ele tem que fazer... A gente acredita que muito tem que ser feito básico, bem feito. Eu sou da opinião, o básico tem que ser bem feito, né? Então, a gente priorizou na nossa empresa o básico, bem feito. Mas a questão também de pensar o que é aquilo que está sendo feito. A gente, sim, a gente distribuiu à empresa, cada um faz uma coisa, cada um cuida de uma coisa. Para que, assim, eu sei que eu não sou boa, por exemplo, na fabricação. Mas a Janine é ótima na fabricação. Então, ela ficou responsável pela fabricação, enquanto eu fico responsável por outro setor. E essa divisão de tarefas, para nós, foi bem importante também. E é uma questão de... Complementando, Jéssica, não é uma coisa fixa, pré-definida. Porque quando a gente fez o planejamento inicial da empresa, as atividades não foram distribuídas dessa forma. Não. Nós distribuímos de uma forma, testamos. Aí a gente parou novamente para analisar como que a gente vai ganhar eficiência com isso. Será que são as três na função da venda? Ou será que a gente já destina uma para ficar responsável e dar esse foco na produção? Então, também é outro site legal, né? Porque você não precisa definir uma coisa para a sua empresa e vai ser aquilo dali. Você pode fazer essas mudanças aos poucos, né? Ao longo do caminho. E analisando os resultados. E daí, sim, a gente entende se é viável seguir dessa forma ou não. E o IPTEC, ele te ensina a fazer a métrica disso, Jô. Sim. É muito importante, assim. Eles te dão a dinâmica, te dão a ferramenta para te entender se você está sendo eficiente. E ontem foi muito chocante sobre isso. Porque o que é eficiência para você, né? Então, ela fez um mapa mental. O que é eficiência para cada um? O que é eficiência para você? Então, mas qual é a eficiência que você quer entregar? Então, hoje a gente... Eu dormi pensando, né? Daí eu trago isso para a minha vida pessoal. Claro. Porque a gente usa o IPTEC para a nossa empresa, mas também para o nosso pessoal. Qual é a eficiência? A gente usa aquele conceito de trabalho e vida pessoal separado, né? Como a gente... Eu aprendi lá... Décadas atrás. Nos cursos Senac, curso de vendas, curso de não sei o quê. Chega no trabalho, deixa os seus problemas lá fora. Chegou, saiu do trabalho, pega seus probleminhas, vai para casa e deixa... Isso não existe, né, gente? Dá mais com o celular aí. Hoje em dia não tem isso. A gente traz tudo para a vida pessoal. E eu acho que eu tenho que trazer mesmo. E essa organização, assim, foi bem importante. Está sendo bem importante esse momento. E a gente está... E como é vivencial, em Preteca, a gente está vivendo na pele isso. Está sendo bem interessante. Tem mais uma coisa ali que eu reflito um pouco, além daquela questão do perfeccionismo que eu estava falando, que algumas fichas, assim, que me caem, nessas minhas coisas que estão no papel e aqui, é que a gente não faz nada sozinha. Exatamente. Entende? Esse é outro problema que eu tenho. Porque eu acho, não que o outro não vai fazer mesmo, mas eu sempre tenho a sensação de que eu dou conta, né, de que... Sei lá, eu não... Parece assim, não, mas... Isso aqui eu vou fazer, 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 daí eu não faço nada. Entende? Ou faço lá uma coisa... E eu perco o interesse. E muitas vezes, assim, a gente... Ou a gente pontuou... Ou às vezes a gente faz muito para os outros e não faz para a gente, né? Porque a gente também precisa entender... Ontem eu fiz isso, inclusive. O que a gente faz para os outros e a gente não está fazendo pela gente. Pela nossa empresa, pelo que a gente quer. Isso é uma boa reflexão também. Então, a gente precisa dos outros, né? A gente não faz nada sozinho. Então, essa é uma questão que eu tenho trazido, assim, muito também para mim. Porque não dá, né? Até porque, assim, antes da gente entrar no ar, a gente está falando questão do digital, né? Não tem como a gente estar fora hoje de uma rede social, por exemplo. Agora, isso não significa que você ame estar ali e ter que fazer as coisas. O tem que, aliás, é uma coisa que me irrita profundamente, né? Então, por exemplo, eu não tenho, não uso e não vejo mais TikTok. Porque não tem sentido para mim. Entende? É uma rede que não tem a ver comigo, com quem eu sou. Então, por que eu vou ter um perfil? Eu até tenho um perfil ali, que eu não sei nem mais entrar naquilo ali. Não faz sentido para mim. É mais uma coisa para tirar o meu tempo, né? E não sei, não tem. Então, eu tirei, sem culpa, livre e tal. Ah, eu tenho que estar em... Eu não tenho nada. Entendeu? Eu penso assim. Então, a rede social que eu me identifico é o Instagram, que eu gosto. E que eu tenho que melhorar algumas coisas ali. Só que as coisas que eu tenho que melhorar ali, eu não sei fazer, não gosto de fazer e não quero fazer. Essa é a minha dor. Então, eu preciso do quê? De alguém. Aí, eu preciso o quê? Aceitar isso. Entende? Então, eu vou fazendo meu próprio emprepeque. É, na verdade, a questão de delegar, né? É, que a gente tem que se chocar com essas informações, os tapas na cara, né? A gente tem que se esbofetear de vez em quando também, para a gente aprender. E aprender, olha, bom, eu sou muito bom nisso aqui. Eu sou uma expert em Excel. Eu amo Excel. Sabe? Eu planilho tudo. Mas, às vezes, sair do Excel é um, sabe? Pode ser a minha dor. Entende? Então, esse perfil de cada um é uma coisa, assim, que eu acho maravilhosa. Sabe? O que tirar de lindo da pessoa. Quais são os talentos de cada um. Como formar esse elo entre as pessoas para que as coisas fluam? Porque a ideia é que flua. E é engraçado... O que você tem que fazer com dor não é legal. E é engraçado como isso reflete, né? A gente teve que iniciar a empresa e chegou um exato momento que as duas olharam para mim e dizer assim... Aí ela disse assim, não vamos abrir. Não vamos abrir. Deu assim, como não? A gente vai abrir, a gente vai conseguir. Ela, não vai. Eu disse, vai. Calma. Calma que eu estou resolvendo. Traz para mim isso. Deixa que eu resolvo. Espera aí que eu vou resolver. E movemos mais algumas pessoas porque a gente... Somos nós três, mas a gente envolveu nossos maridos na questão... É uma rede. É, envolvemos sim. Nem precisamos contratar mais uma compra e uma logística de entrega. Porque a gente está dentro do Empretec. Então, meu marido fez a parte da compra que a gente precisava. Então, a gente escolhia os materiais. E ele negociava com o fornecedor. Ele é ótimo nisso. Então, ele negociou entrega, prazo e tudo mais. Porque a gente não poderia naquele exato momento que a gente estava em aula. E o Mani da Yane se comprometeu com a gente em ajudar na parte da entrega. Então, ontem ele estava entendendo a empresa. Um querido ali, entendendo a empresa. Vendo como é que era. E daí já dando uns toques na questão da logística. Isso foi muito legal. Porque assim, a gente destaca bem o talento de cada um. E na verdade, o Empretec também te traz. Assim, naquilo que você é bom, aquilo que você não é, você é delega. Delegue, tá tudo bem. Delegue e foca e vai. Não sofre, né? Não se apega nisso. Exatamente. Pra ti, Janine, o que mais tu traz, assim, dessa experiência pra ti? O que mais mexeu contigo? Vou dizer que são vários tapas na cara essa semana, sabe? Coisas em que a gente achava que estava no caminho, mas que ainda precisa de ajustes, sabe? A questão das metas. O Empretec frisa muito nisso. A questão da gente sair da nossa área, zona de conforto mesmo, sabe? Porque a gente monta uma empresa e o produto tá dando certo, né? No meu caso é um serviço, mas tá dando certo, tá funcionando e a gente vai se limitando ali, sabe? Então, essa questão eu vou levar pra fora do Empretec, pra pós essas semanas, né? Pra tua vida, pra Janine mesmo. Pra vida. Porque realmente a gente percebe como que... Eu tô fazendo muito comparativo de como eu era há quatro, cinco anos atrás e eu deixei de ser. Então, pra mim, isso foi bem forte, assim, em coisas que eu fazia e eu deixei de fazer, sabe? Então, a gente vai, com o tempo, talvez, a gente vai se acomodando. Então, isso é... Vou levar aí depois dessa semana. E tu? Então, é uma semana muito intensa, né? E uma das coisas que mais me toca é o quanto a gente tem capacidade de fazer e que, às vezes, a gente se limita. E não percebe a nossa capacidade, assim. A gente fez tantas coisas nessa semana, tantas atividades que eu nunca pensei, nunca parei pra pensar que eu teria capacidade de, em uma semana, fazer tantas coisas, organizar tanto, planejar, fazer meta, cumprir, produzir. É, assim... É uma virada de chave, realmente, como a Ju falou. Assim, é uma mudança de pensamento da nossa própria capacidade. Então, eu acho que essa autorresponsabilidade que a gente também aprende com o Empretec, né? Que parar pra analisar o nosso negócio e ver o que a gente pode melhorar, que produtos a gente pode criar, né? O que a gente pode melhorar a experiência do nosso cliente. Então, tudo são atividades que a gente vem fazendo em Empretec que chamam muito a atenção, que toca muito, assim. Então, pra mim, isso é essa capacidade de fazer muito que tem mais me tocado, assim. E é interessante essa tua fala quando a gente pensa que o mantra das pessoas, né? Virou... Ai, a vida tá tão corrida, né? Ai, mas tá muito corrido, né? Ai, não passei aí, porque tu sabe, né? A correria, né? Eu tenho. É o mantra de todo mundo agora, né? Exatamente. Ele virou a... Deixa a vida me levar. É. E... Porque tá todo mundo nessa loucura, assim, né? E aí, porque todo mundo tá assim, são outras questões. Mas a tua fala me traz isso, assim, que, tipo... A gente se escora muito nas desculpinhas. Sim, sim. Né? Exato. E se, poxa, assim, uma semana foi possível produzir tanto, fazer tanto, né? Então, é possível trazer isso... É, e com o que que a gente vem gastando o nosso tempo? Isso. Exato. Isso é uma das coisas que o Empretec tem marcado muito, assim, né? A gente falou um pouquinho da rede social, né? Quanto tempo a gente perde na rede social que a gente poderia, talvez, estar visitando aquela pessoa que a gente não visita? Por que o tempo tá corrido, né? Passando pra visitar aquele familiar ou focando, criando alguma meta, um novo projeto, um novo produto pra nossa empresa, né? Então, assim, é essa mentalidade do tempo. O tempo tá passando e a gente vive hoje. Por isso que eu te digo, assim, ó, o meu tempo na rede social é só pra conteúdo que me agrega. Exato. Entende? Então, se eu estou com o dedinho lá, né, eu tô vendo coisa, eu só tenho conteúdo que me agrega. Eu não vejo, eu não sei qual é a trend, mas eu já tive nesse momento. Eu não sei, não estou aqui julgando, é a minha escolha, tudo é a minha escolha nessa vida, né? Igual eu escolhi comer um X ontem, porque eu tô arrependida, né? É tudo a escolha. Eu só tenho o tempo que eu, agora eu vou, vou dar uma estapeada aqui, né? Ah, vou lá, não olho muito stories, às vezes eu acho que as pessoas dizem, ai, tu viu, né, que eu fui ver? Não, não vi. Como se eu tivesse a obrigação de saber tudo da vida das pessoas, porque tá tudo ali. Não, não vi, porque eu não, entendeu? Eu escolho o que eu vou ver, né? E aí eu reservo um tempo, assim, então, pra isso. Mas eu sei que o conteúdo que eu tô ali, se eu ficar uma hora no Instagram, eu estou aprendendo algo. Ah, eu tô aprendendo. Então, não foi um tempo. Isso, pra mim, é extremamente precioso, sabe? Assim como, ah, ah, mas eu fico uma hora dando risada no TikTok e isso me faz bem? Show. Show de bola, entendeu? São escolhas, né? E que a gente vai aí aprendendo. O que não dá é pra te ficar duas horas sapiando em alguma coisa e o teu filho tá ali do lado, o meu neto, no meu caso, querendo um pouquinho de ti. Tu sabe, eu passei por um, foi um processo agora que eu tive que eu machuquei o pé, né? Eu fui descer um degrau, eu torci e arrebentei o tendão, né? Minha tíbia e alguns ligamentos do dedo. Então, eu tive que ficar um mês parada e, pra mim, foi enlouquecedor, porque eu tenho uma... Tu é super ativa, né, Jéssica? Mijericórdia. Demais, então, assim, mas eu tive que parar. Porque se eu não parava, eu não ia ter recuperação. Ou se eu não parasse, eu não ia conseguir. E o que a tua parada te deu, além de te enlouquecer? A consciência do tempo. Eu vi, como eu fiquei em casa, eu fiquei, as crianças, eu tenho dois filhos, né? Então, eles estudavam de manhã e eu, na parte da tarde. Como eu não poderia caminhar, eu fiquei uma semana em cima de uma cama. Mas eles chegavam e ficavam ao meu redor. E eu pegava o celular, a minha filha falava comigo, eu aqui, atendendo o cliente, conversando, eu dizia só um pouquinho. E ela aqui do meu lado, só um pouquinho. Mas teve um dia que eu disse só um pouquinho e eu olhei pra ela. Aí eu... Daí bateu. Isso, ali. Aí eu entendi o quanto que eu estava deixando de, às vezes, estar com eles. E pra mim, isso foi uma virada de chave na vida. E eu tô... Às vezes a gente se machuca. Qual é a lição, né? Eu falei com a minha terapeuta. Qual é a lição, Jéssica, que tu tá tirando de tudo isso? Eu disse, a minha lição foi dar valor às pessoas que estão do meu lado e aos meus. O mundo não vai acabar se eu não responder um cliente só daqui um pouquinho. Mas naquele momento, realmente estar presente. E eu senti o corpo que eu... Por isso que quando eu falei lá no início, tu tava assim aqui, que eu percebi. Então, assim, o momento de realmente estar presente. Porque muitas vezes a gente não está presente. Exatamente. A gente tá aqui, como o celular, ele nos conecta pro mundo todo, a gente está conectado muito fácil, né? Mas eu senti isso, que eu estava deixando de estar presente com os meus filhos, com o meu esposo. E eu passei a mudar isso na minha vida pessoal. E tô trazendo isso também pra nossa empresa. Assim, quanto de comprometimento eu estou presente essa semana no Empretec. Quanto eu estou de presente pra nossa empresa. É a nossa empresa. Mas aí, imagino eu, que vocês se organizaram e organizaram a base de vocês pra isso. Com certeza. Não foi tipo, ai, eu vou pro Empretec. Tchau, você vira. Criança, a partir de hoje, vocês comem no restaurante ali. Não, tu tem que ter uma organização. Aí é uma história, olha, eu vou estar ausente, né? Mas tá lá a base organizada. Eu tenho certeza de uma coisa na vida, Jéssica. Quando alguma coisa nos acontece, que nos derruba e coloca na cama, te derruba e te coloca lá sentadinho, deitadinho, vulnerável, necessitando do auxílio dos outros, é pra te ensinar alguma coisa. Nossa, pra mim... Aceita, recebe e agradece. Então, pra mim... E pra mim foi muito difícil aceitar. Foi bem... Confesso, assim, pra mim, eu tava frenética. Frenética. Eu estava fazendo exercício físico e tava em processo de emagrecimento. Foi uma escolha que eu fiz esse ano pra mim. Então, eu defini metas. Eu quero... Esse ano eu vou cuidar mais da minha saúde, me amar mais. E vou alevancar ali a minha carreira, o que eu precisava fazer. Então, eu tava freneticamente nesses dois caminhos. Só que quando... Eu sou muito decidida quando eu quero as coisas. E eu decidi que eu ia fazer isso. E isso me cortar, essa minha decisão, pra mim foi muito difícil. E sim, eu chorei muito de não aceitar. Mas eu tive que, ao longo daquela semana, principalmente, depois do congê, essas quatro semanas que eu tive que me ausentar da minha empresa, das minhas coisas, dos meus clientes, aceitar o meu processo. E aceitar o processo, eu vi que era necessário. Então, eu ainda estou em tratamento, eu ainda estou em recuperação. Tem dias que eu não posso caminhar, tem dias que eu tenho que ficar quieta. Tem dias que eu ligo, Rafa, pelo amor de Deus, vem aqui, é com a minha fisioterapeuta. O meu pé tá muito inchado, eu tô com muita dor. A gente tem que aliviar os músculos, os tendões. Então, aceita o teu processo. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é a famosa frase, né? Mas, efetivamente, depois da luz que vem, né? É implementar, realmente, as mudanças, né? Eu, Jéssica, se posso contribuir, eu tenho uma rotina do sono. É uma coisa que eu indico a gente ter as nossas rotinas. Eu amo rotina, né? Então, a noite, pra mim, ela é sagrada, assim, entende? Aqueles momentos que eu chego em casa, de tardezinho, tomo meu banho, vou pro meu quarto, ou o que eu vou fazer dentro da minha casa, ali são momentos muito sagrados pra mim. Em que eu estabeleci que, no máximo, até nove horas, eu respondo alguma coisa no WhatsApp. Se for de trabalho, entende? Porque é uma questão de higiene mental e do teu sono, entende? Assim como finais de semana, de uma pessoa mandar uma mensagem no domingo, e acontece, e tá tudo certo. Às vezes, a gente também precisa fazer isso e tal, confirmar uma entrevista num domingo e tal. Mas, não que isso seja prioridade pra ti, né? Porque, por exemplo, eu escolhi praticar o milagre da manhã. Então, eu acordo às cinco horas, tenho minhas práticas matinárias. Agora, não significa que porque eu acordo às cinco horas, eu vou mandar pra Jéssica às cinco horas da manhã. Tudo certo, né, Jéssica? Vai no programa hoje, né? Tem que ter essa noção, né, gente? Tem gente que não tem, entende? Então, eu simplesmente não respondo, né? Ou respondo, assim, amanhã, ali em torno de oito e trinta e tal. Eu te confirmo, a gente vê, eu vejo a agenda e tal. Como a gente tem criança, a gente tem a impressão do tempo de qualidade, né, Jú? Nossa, se achando, assim, ó, sinto muito se pensar, isso é um problema seu, não meu. Isso de sobre você, não sobre mim. Exatamente. Então, a gente não tem nada a ver com isso. Eu era muito, eu amo o que eu faço, né? Mas, no final de semana, eu trabalhava muito também. Mas, eu escolhi no domingo, no sábado, eu ainda consigo administrar a parte de mercado, casa, organização, roupa, né? Mas, no domingo, eu sou da minha família. Então, não, por favor, manda mensagem, eu vou responder, sim, mas no horário que eu escolher, mas domingo eu vivo para os meus. Então, ali a gente assiste série, fizemos pipoca, eu faço bolo, esse dia eu estava fazendo broa, nós todos juntos na mesa. E eu vou te dizer que eu senti uma nítida diferença na minha família. Porque a gente tem os propósitos e os porquês, né? Por que você está viva? Por quem você se move? E hoje, eu digo para a gente, eu me envolvo pela minha família, os meus filhos, o meu esposo, a minha casa, é o meu lar, ali é o meu refúgio, que nem tu falou. Isso é muito importante. E eu me movo por eles. Mas, o que eu estou fazendo por eles? Mas, aí, então, esse final de semana eu sou deles. E eles são meus. E eu acho que esse nosso assunto, né, do momento presente, do estar presente, tem muito a ver com o nosso produto. Muito, muito. Tem muito a ver com a empresa que a gente está criando no Intetec. Ah, vamos chamar o gancho aí, então. Então, é o seguinte. Aqui, depois da reflexão, aí, que eu tenho certeza que serve. Nunca um assunto vem no campo, assim, à toa, né? Ele sempre serve para a gente refletir. Eu acho que essa vivência de vocês aí do Intetec, além de se algo, pá, né? Tem ali o tá, tá trazendo muito para a vida pessoal de vocês, né? Isso é maravilhoso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Intervalinho. E, aí, na volta do intervalo, nós vamos apresentar a empresa das meninas. E vocês, nós, vamos poder comprar, né? Os produtos delas. Vamos ver o que elas criaram lá na Empretec. Vamos ver aqui o que será que vai ajudar nós aí nesse momento de correr. Eu já sei o que é, né, gente? Então, vou apresentar aí para vocês, tá? Depois do intervalo, nós saímos daí. Muito bem! Quem é curioso aí? Quem é curioso e curiosa? Gente, o mais louco, tá? Elas criaram uma empresa. Eu estou aqui com um produto aqui na mão, vocês não estão vendo, né? E eu disse assim, tá, mas quem já, né, sabia fazer isso? Não, ninguém, porque não pode, óbvio. Tu tem que criar alguma coisa que tu não sabe fazer. E eu disse, meu Deus, vocês foram criar logo isso. Porque eu já tentei fazer isso uma vez na vida e deu uma confusão danada. Estraguei meu fogão e tudo. Gente, elas criaram a Dutivita, que é uma empresa de velas aromáticas. Olha, com uma vibe toda e muito espaço, né? Muito... Ai, tem uma dica no lugar aí para vocês venderem as velas, né? Opa! Olha, que linda, gente. Gente, eu sou uma pessoa visualmente captada pela embalagem. Tem coisas que eu compro pela embalagem. Olha, quando eu consumia margarina, muitos anos atrás, tinha uma embalagem de uma margarina que eu achava ela muito linda. E eu comprava aquela margarina por causa do pote. Eu sou muito atraída por embalagens. Então, eu já falei isso aqui no programa. A delicadeza, né, e o comprometimento quando você cria um produto ou se você vende alguma coisa. Então, a sua embalagem, né, a sacola da sua loja, sei lá. Eu, para mim, isso faz muita diferença. Eu acho que é um detalhe, é um carinho, é um grande diferencial. Então, olha, elas têm ali... Eu gosto dos elementos naturais, né? Então, por isso me chama, né? Então, aqui, ó, na base tem umas pedrinhas, né? Com tonalidades, assim, de tons pastéis. Amarradinha aqui com os barbantes aqui, né? A cordinha. Uma etiquetinha com o nome e... Ai, que delícia! Essa aqui é de quê? Cereja e avelã. Cereja e avelã. Então, vocês criaram uma empresa de velas aromáticas. Suas doidas. Dois. Gente, fazer vela não é fácil fazer vela. Uma vez eu fui fazer, fiz um curso de vela, porque, ai, estraguei tudo o meu fogão, ai, joguei tudo aquilo fora. Achei muito difícil. Como é que vocês aprenderam a fazer vela de um dia para o outro? São doidas, né? YouTube, né? YouTube! YouTube! Sério? Sério! Para saber temperatura, como medir a temperatura antes de colocar a essência, porque se você coloca com a parafina muito quente ainda, a essência vai embora, né? Antes que você possa usar a vela. Então, tem bastante detalhes mesmo. E eu acho que isso que é o legal da nossa ideia, porque realmente foi um desafio completo. É, é igual a proposta mesmo do seminário. É algo que vocês nunca tinham feito. Eu nunca fiz velas. Na verdade, eu tinha vontade de fazer, né? Claro. Eu, às vezes, gosto de inventar alguns artesanatos e era uma coisa que eu tinha vontade de testar, mas nunca fiz. Tá. Então, aí, até quando eu dei a ideia, né, que elas demonstraram interesse, eu disse assim, tá, mas eu nunca fiz vela. Vocês topam? A gente vai ter que testar esse produto, testar a essência, vai ser do zero, do zero, né? E elas toparam, abraçaram a ideia. Cara, e se não der certo, vocês pensaram no e se? Olha, não tínhamos plano B. Inicialmente, até era essa a proposta, né? Fazer dar certo, mas claro, se não fosse viável, se o produto não fosse desenvolvido a tempo, a gente ia ter que mudar de ideia. Mas não precisaram. Mas não trabalharam com o e se não der certo. Vocês focaram. Inicialmente, a gente focou nesse trabalho. Aqui tem outra opção, ó, uma pequenininha, ó, gente. Com a tampinha, ó. E essa a gente pensou justamente, por exemplo, assim, ó. A gente também pensou nas empresas, nos empresários. Por exemplo, assim, você quer dar, você tem a sua empresa e você quer dar um presente para os seus clientes. Você quer presentear os seus funcionários, você quer... Então, a gente bota o logo da sua empresa na vela. Então, a gente fez lotes de 50 unidades, 30. E você bota o logo da sua empresa e pode presentear os seus clientes, os seus funcionários, como forma de entrega, assim, de um presente especial. E é um presente tão especial porque é uma experiência, né? Claro. A pessoa que recebe essa vela, ela pode ter essa experiência, ter esse momento, né? O momento dela, o momento dela relaxar, né? Sim. Algo bem legal, Jo, que a gente criou junto com a vela. Tem umas imagens aí, pode ir passando aí, João. Tá até, olha, tá linda essa... Pode ir falando. Algo bem legal que a gente criou, Jo, junto com as velas, é uma playlist no Spotify, somente com músicas relaxantes. Que a gente encaminha um QR Code junto com o cartão na embalagem, onde a pessoa pode estar acessando e, no momento que ela for relaxar, utilizar a vela, ela também pode estar escutando as músicas relaxantes. Mas, olha, é uma experiência completa. É uma experiência completa. E, realmente, assim, pra mim, a vela tem os simbolismos muito mágicos, assim. Eu sempre tenho uma velhinha acesa lá em casa. Será muito bem, muito bem apreciada, adultivitá. Meninas, eu tô aqui de boa conversando com elas, mas elas estão, né? Em pleno processo do Empretec. Então, elas estão aí na correria, tiraram esse tempo pra vir aqui compartilhar com a gente essa experiência maravilhosa. E agora é a hora de vender. Bora vender, então? Isso aí. Como é que faz? Está na tela um QR Code. Bota ali a do QR Code, essa imagem aí do QR Code. Isso. Está na tela um QR Code. Bote sua câmera ali, nos chame. Eu tô fazendo a parte de comercial e separação. Você vai entrar diretamente em contato comigo e a gente vai conversar. Eu vou te explicar os porquês de cada cheiro. A gente tá fazendo a avelã, né? A avelã e cereja. Estamos fazendo o capim-limão e temos ainda algumas essências de lavanda. Mas já, como a logística do produto pra nós foi um ponto bem importante, já está acabando. Mas, a princípio, nós temos a avelã e o capim-limão. Então, entre em contato comigo, principalmente se você também quiser incorporar isso na sua empresa. Vocês criaram algum Instagram? A princípio, nós estamos trabalhando o nosso Instagram pessoal. Até porque, pra nós, termos engajamento nesse novo Instagram levaria um tempo, né? Mas, se a gente decidir que a empresa vai continuar, porque ela é um protótipo, né? Essa semana. Mas, a gente vai estar comunicando, né? As pessoas que o nosso Instagram vai se formar. Então, a princípio, a gente tá nos nossos Instagram pessoais, né? A renda garantida é apenas até amanhã. É, até amanhã. Então, se gostaram da ideia, é melhor garantir já e fazer o pedido. Porque as vendas encerram no sábado pela manhã. As vendas e as entregas. A gente tem que vender, entregar e receber até sábado meio-dia. É um grande desafio. Gente do céu. Então, vocês passaram a madrugada fazendo vela? Sim. Então, boas vendas? Então, nós já vendemos quase 300 unidades de vela já nesses dias. Então, a gente tem uma meta de venda. Nós estamos próximos a atingir a nossa venda. A Grazi tá aí, hein? Ela já fez em Pretec, hein? Fez em Pretec. Sabe o que vocês estão fazendo? Ah, isso é muito importante. Algumas pessoas, algumas pessoas, a gente já avisou, é em Pretec. Você fez em Pretec e as pessoas que fizeram em Pretec já sabem. Então, eu agradeço também a essas clientes que estão nos procurando. A Sabrina mandou uma mensagem pra mim. Eu já fiz em Pretec, eu quero te ajudar. Claro. Foi muito legal. O que já sabe na pele, né? É, foi muito legal. Eu agradeço. Eu agradeço nas canelas aí. Meninas, olha, eu amei mesmo, assim, todo esse partilhar de vocês aqui pra nós, né? Essa experiência fantástica que, sem dúvida nenhuma, é uma virada de chave, né? Na vida das pessoas. Tanto que é uma oportunidade que só se tem uma vez na vida. Não se faz em Pretec mais de uma vez, né? Uma vez só que você tem essa oportunidade, né? Que essa enxurrada de conhecimento e de tapa na cara é tudo, né? Então, se vocês... E vocês sabem o que os outros fazem? Sabemos. Com essas empresas já? Sim. Já. E o que que tem? Ah, bem curiosa. A gente não quer fazer propaganda pra concorrente, né? É, tá. Mas não é uma coisa totalmente diferente. Perfeja, algodão doce e a outra ideia é... É o marketing. É o marketing pra clubes de futebol. É. São esses quatro produtos. Bem diversos, né? Bem diversos. Bem diversos. Exatamente diferentes. Sabe o que que eu tava pensando aqui? O quanto é interessante isso também é que, tipo assim, a gente imagina na nossa mente aí 3D que já existe tudo, né? Ai, cara, o que que eu vou criar, né? A gente existe tudo. E todos os dias as pessoas estão criando coisas novas e a gente diz, cara, como é que eu não pensei nisso, né? E a questão do básico bem feito, né? Nós priorizamos a qualidade. Como ele é um produto aterzanal, é... Sim, porque velas aromáticas não tem, não é algo que não exista, né? Já existe, existe. Vários modelos, várias marcas, vários... Mas o porquê, a experiência... Eu acho mais desafiador ainda. É. Você colocar no, né? Se propor a fazer algo que já existe, não tem nada de, ó, ó, né? Mas acho mais desafiador. E, na verdade, a gente quis entregar a nossa... Realmente a experiência pra esse cliente, né? E mostrar pra ele que ele tem que parar, chega em casa, se desconecta um pouco do mundo, liga a sua vela, sinta o cheiro, porque ela também é uma parte terapêutica, né? O cheiro, o porquê da essência, né? O porquê que você vai usar o capim, o porquê que você vai usar a lavanda. Então, é uma parte também do seu... do seu... do terapêutico, né? Então, vai tomar o seu banho, liga a sua música, vai processar no seu dia. Então, a gente quer trazer essa experiência, esse momento de você se conectar com você mesmo, né? Muito legal. Além do que, vocês sabem que eu bato forte aqui no tema da questão da reciclagem, né, gente? É um produto todo de... de produtos reciclados, né? Então, depois essa embalagem dá pra utilizar pra outra coisa, né? Nós estamos dentro da empresa, a gente... até hoje foi um tema que a gente levou pra Pretec. Se caso o cliente retornar o vidro pra gente depois, e a gente continuar ali a produção, a gente vai... com a economia do vidro, a gente quer reverter umas doações pra algumas entidades aqui em Ariranguá, porque a gente vai ter economia do vidro, né? Uhum. Bacana. A gente vai trabalhar esse lado social também. É interessante, porque a questão social e a questão ecológica também são pontos aí importantes hoje que as empresas precisam pensar, né? Então, eu tô olhando aqui. Eu contei ontem pra vocês a história da cordinha, né? Que eu guardo tudo com essas coisinhas aqui porque eu sou bem artesana. Então, eu sempre acho utilidade pras cordinhas. Então, ó, tudo aqui, gente, pode ser reutilizado. Se você não utilizar o copo, que eu duvido muito, né? Que não vá utilizar pra alguma outra coisa, pode, dentro da proposta da empresa delas, fazer essa ação aí do bem. Da mesma forma, esse pequenininho aqui também, né? Ó, é um vidrinho com tampa que você depois pode utilizar. Só como tempero, como guardar, né? Pequenas coisas. Eu uso tudo, tudo eu reaproveito. Tudo eu dou um jeito, me chamam de acumuladora, não sei, não me interessa. Eu reutilizo. Ai, que vidrinho bonitinho. Ai, vou guardar. E, gente, viram meus chazinhos, tudo que eu tenho lá em vidrinho, é tudo vidrinho de coisas. De pepino, de não sei o quê, de... Não como pepino, mas vou arrecadando também nas vizinhanças, né? Então, eu tava contando ontem que eu ganhei uma orquídea um dia. E ela veio, na embalagem dela, assim, veio uma corda, uma cordinha. E veio um negócio, assim, de redinha, assim, lindo. E é um negócio quadrado, grande, assim. Aí, eu disse, ah, isso aqui eu vou guardar. Vou guardar, porque eu posso utilizar numa embalagem, que eu mesma vou fazer um presente e tal, né? Bom, não preciso nem dizer que é uma excelente opção de presente também, né? Duvido quem... Eu, todas as velhinhas que eu ganho, eu uso todas. Boto lá pra queimar e aproveito. E crio, faço exatamente isso, um ambiente, né? Meninas, parabéns. Vou passar uma dica ali de uma pessoa pra vocês entrarem em contato agora, tá? Muito obrigada. Tem muito a ver com o ambiente dela. De repente, dá certo. Parabéns aí pela entrega, né? Por partilhar aí com a gente esses momentos aí pessoais. E, de repente, inspirar alguém. Como é que a pessoa faz pra saber a próxima edição do Empretec, se inscrever? Tens essa informação pra nós? Sim. O Empretec hoje, ele é através da ACIVA, né? Hoje, nós estamos fazendo o Empretec no auditório da ACIVA. Então, ele acontece uma vez por ano. Então, a próxima edição seria o ano que vem. Mas, através da ACIVA, né? ACIVA, ali na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do Futurão. Tem as informações. Vocês podem entrar em contato com a ACIVA. A ACIVA já vai te dar a dinâmica. Ele tá acontecendo esse mês, 30 edições, né? 30 edições em Santa Catarina. Então, em outras cidades também. Simultaneamente. Simultaneamente está acontecendo, né? Em outros estados também. Mas, através da ACIVA. Aqui em Aranguá, através da ACIVA. Muito bacana. E o nosso núcleo lá, firme? Firme, forte. Nós estamos com o projeto. Agora, os 120 dias de gestão vai acontecer novamente. Está firme e forte. Iniciamos as aulas agora, dia 7. E esse ano, nós repaginamos os 120 dias. Então, esse ano, as nossas nucleadas, né? A Janine também é uma nucleada. O núcleo da mulher estarão dando aula, né? Então, a experiência e vivência esse ano está bem especial. Convido também as mulheres a entrarem lá. Mas agora é dia 7? Dia 7. Não ia vir aqui contar aqui no programa? Então, foi uma logística louca. Porque a gente... Podemos vir conversar sobre o 120? Sim, vocês sabem que sim, né? Somos grandes parceiras aí. Conversaremos, então, semana que vem sobre o 120. Fala lá com as meninas, quem quer vir aqui e falar e tal. É um projeto... Tem vaga ainda? Tem vaga ainda. Então, vamos divulgar, né? Vamos. Vamos conversar, então, semana que vem sobre o 120. Tem alguma data ainda semana que vem disponível? Então, a gente conversa que é um projeto bem especial que também capacita essas mulheres empresárias. Porque eu... Por isso eu ser a minha empresa, eu senti a falta da minha capacitação e de conhecimento, né? Então, o núcleo da mulher empresária me ajudou nisso. Estou buscando o Empretec para ajudar nisso também. Porque esse conhecimento agrega e você cresce, né? Sem conhecimento, você não cresce. Parabéns, meninas. Gratidão aí por estarem aqui comigo. Vamos lá comprar a vela de Sasgurinha, hein, minha gente? Vamos! João, vamos fazer um intervalinho, tá? E aí eu volto para os nossos recadinhos. E hoje a gente ainda tem o nosso quadro de área de cozinheira com a Fernanda Lucchiari. Receitinha aí para o final de semana. Não saia daí!